Oi, Rafael! Hoje você vai comer a tua primeira papinha? É? Hoje você tá fazendo seis meses. Então hoje você vai comer. O que você vai dar pra ele, mamãe? Banana amassadinha. Ai, que isso. Vamos ver a reação dele, gente. Vamos ver se ele vai comer. Vamos pegar bem pouquinho pra... A reação dele. Ele nunca comeu. Vamos pegar bem pouquinho. Ai, que gostoso. Hummm... Que isso? Eu não tô vendo a cara dele. Ai, meu Deus do céu. Ele tá até mastigando. Tá mastigando. Não, não é chasteira. Mais um pouquinho, mãe. Vamos ver se ele vai querer. Olha. 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 Chiquisso. Hum, hum. Hum. Tá mastigando. Cleca na boca dele. Tecai. Hum, hum. Tá saindo? Hum. Hum. Hum, gostoso. doido! macaque! macaque! ele não fez cara feia? parece que ele não fez cara feia mesmo! tem que dar limão! tem que dar o que ele gostou? humm! deixa eu dar uma colherada para ele! ele ainda não sabe o que é mastigar ele é acostumado a sugar só mamarzinho ah, mas ele está mastigando olha a mãe que delícia deixa eu tentar dar uma colherada para ele depois a mãe deixa ela querendo pegar a colher depois filha espera é gotoso olha a mãe olha a mãe abriu a boca gostou que delícia esse negócio aqui é gotoso é banana que delícia mesmo banana vou roubar essa banana as irmãs aqui são tudo roubar a banana está comendo nossa, ele gostou mesmo tem que aprender e a cegueira vai mastigar mãe tem que pegar babador pode pegar um babador ali? humm essa é a primeira coisa que ele coloca na boca olha ele está abrindo a boca querendo mais tem que dar um pouquinho porque ele não sabe mastigar direito que delícia que delícia que fofo as coisas mais lindas já ele pega o embalo aprende a mastigar e engolir babador babador mãe aqui mãe babador olha 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 vou botar o babador para ele mamãe babador para ele não é como é fique quietinho olívia para ele prestar atenção na comidinha dele ai que gostoso para ele não distrair para não afogar olha humm ai que fofo ai isso dá um babador para a mãe ai que delícia esse negócio né humm humm por que o babador dele? uma banana humm tá gostoso? humm esse negócio é docinho mãe? é esse negócio parece que é bom? é bom humm cortando a banana cara ai que gostoso vai ser esfomeada humm 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 ai que gostoso humm nossa vida jogou tudo humm ai ele não vai gostar muito assim tem coisas que ele não vai gostar humm porque ele nunca comeu na vida né humm não sabe o que é isso mãe ai se vai pedacinho na boca dele ele já estranha o pedacinho mãe deixa eu tentar dar uma colher pra ele não fi essa colher não mãe mãe tem colher pra você roubadora que banana roubadora que banana eita é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje um grande abraço até os próximos tchau 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 tchau